E aí, bora refrescar a cachola com o que rolou na última brincadeira de férias da Brinque Mais TV? Teve raquete, bolinha e muita diversão! E depois de quatro programas, o placar geral ficou assim! Gabriel Miller, 80 pontos! Babi Torriere, 65 pontos! Davi Martins, 50 pontos! E Mariana Santos, 45 pontos! E agora, a competição mais louca de férias continua! Brinque Mais, um mundo de imaginação! Tragam as crianças para brincar! Nossa, a competição já tá quase acabando! É, agora ou nunca! Opa! Coisa boa! É isso mesmo, a competição está acabando! E pode acreditar quando eu digo que guardamos o melhor para o final! É hora de sortear as duplas para o penúltimo desafio! Vem lá, vem lá! Pegou lá, vai! Lembrando que é sem olhar, viu gente? Sem olhar! É isso aí, Gabi! Sem olhar! Segura direito isso aí, hein? Foi! Chacoalha, 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 chacoalha! Chacoalha, chacoalha, vem! Sem olhar, sem olhar, sem olhar! Você? Você, Babi? Não pode olhar! Mari? É a vez da Mari! Tá aqui? É! Pode olhar! Um, dois, três e... Mari e Babi contra Gabi e Davi! Ai, que bom que eu fiquei com a Babi! Eu amo muito ela e ela é muito inteligente! Então, tô com esperança que hoje eu vou ganhar! Eu tô com o Gabi! Que bom! Ele é muito ágil! Duplas formadas! É hora de brincar! Uhul! Uhul! Vence o jogo! A dupla que fizer mais pontos ao final da brincadeira! A dupla vai precisar se dividir! Enquanto uma pessoa pode apenas jogar os dardos no alvo, a outra precisará resolver o circuito de jogos da Brinque Mais! A dupla que terminar o circuito em menos tempo ganha 20 pontos e a outra dupla ganha 10 pontos! Ao final do circuito, o outro participante da dupla terá que acertar os dardos no alvo. Ele terá 4 chances! Boa sorte aos participantes! Você quer ir começar? Pode ser! Então vai! Babi vai ficar no circuito ou no dardo? Não sei! Eu não sei! Então só fica no dardo! Ok! Babi no circuito! Então vai lá! 3, 2, 1 e... Valendo! Uau! Ela foi bem rápida! Agora é o jogo da memória! Lousa mágica! Lousa mágica! Acertou tudo! Quebrar o gelo foi fácil, mas esse jogo da memória eu me embaralei toda! Vamos lá! Agora é hora da lousa mágica! O que será que está escrito aí? Parece que ela já sabe! Amizade Brinque Mais TV! E o tempo da dupla Babi e Mari foi 36 segundos! Babi e Mari foram bem! Agora é a vez do Gabi e do Davi! Vai, Gabi! Eu vou no circuito, né? Você vai! Vai! Uh! O Gabi vai para o circuito! Peraí! 3, 2, 1 e... Valendo! Ele foi bem rápido! Agora vamos ver se ele tem uma boa memória! Boa! Pensa! 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 Boa, Gabi! Que legal! Ele também acertou! Vai, Gabi! Parece que o jogo está empatado! Ele acertou o Brinque Mais TV! Tem que ir mais rápido! Tempo! Boa! Quem será que ganhou? Olha, o meu ó ficou um pouquinho estorcido, pulado, um pouquinho feinho... Mas o que importa é que eu consegui completar a palavra jucana, né? Atenção! Vamos continuar o jogo! É a vez da Mari! Ela se prepara! É hora de jogar o dardo! Errou a primeira! Errou a segunda! Estava muito difícil na hora de acertar os dardos! Eu estava muito ruim de pontaria! Errou de novo! A última chance! Quase! Quase, Mari! Não deu para a Mari dessa vez! Agora é a vez do Davi! Preparou? Errou a primeira! Para o Davi! Para o Davi! Errou a segunda! De novo! Agora a mira no alvo, né? Para o Davi! E agora ele errou o alvo! Agora acertou no alvo, né? Vai, 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 vai! Parece que nem ele nem a Mari tem uma boa mira! Olha, meus dardos saíram voando! Mas tudo pode mudar na última prova! Parabéns aos participantes! O que vale é competir! E parabéns aos campeões de hoje! A nossa dupla campeã foi... Papi e Mari! Yes! Yes! Ganhei! Cada uma recebe 20 pontos! Uhul! E cada um dos meninos recebe 10 pontos! Uhul! Gente linda! Mais 5 pontos e eu empato com o Gabi! Eu vou vencer esse jogo, hein? E antes da grande final, o placar está assim! Gabriel Miller continua mantendo a liderança com 90 pontos! Ele é seguido de perto por Babi Torriere com 85 pontos! Mariana Santos ultrapassou o Davi e foi para 65 pontos! Já o Davi Martins perdeu uma posição! Agora ele está em quarto, com 60 pontos! O jogo está disputado e semana que vem tem muita emoção! Com o último desafio surpreendente! Portanto, preparem-se! A final vem aí! Uhul! Olha, eu perdi dessa vez, mas eu continuo na liderança! Uhul! Olha, eu estou em terceiro, hein? Tenho chance de ganhar! A brincadeira foi muito divertida e desafiadora! Eu adorei! E eu estou muito ansiosa para o próximo esse ano! E para ficar por dentro de tudo, deixa like e se inscreve no canal! E nos conte o que você está achando e para quem vai ser torcida lá no Instagram da Brinque Mais! A gente se encontra semana que vem nas... Férias Brinque Mais TV! Tchau! E até a próxima! Brinque Mais! Um mundo de imaginação! Música 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 Música